Vamos de sucesso, por isso que eu falo que quem vive de paixão morre na sofrência Você me fez sofrer e afirmou minha chorra Eu já virei noite, eu já perdi sono Tentando dar amor a quem não está nele aí pra mim Por isso eu resolvi mudar, por isso eu resolvi mudar Estou em outro amor aqui querendo amar Por isso eu resolvi mudar, por isso eu resolvi mudar Eu já estou em outro amor querendo amar Deixei você de mãos atadas por aí, cansei, cansei Deixei você de mãos atadas por aí, cansei, cansei E esse é a guitarra mais apaixonada do Brasil Corro de jeito volume 4 Eu já virei noite, eu já perdi sono Querendo dar amor a quem não está nele aí pra mim Por isso eu resolvi mudar, agora eu resolvi mudar Estou em outro amor aqui querendo amar Por isso eu resolvi mudar, por isso eu resolvi mudar Estou em outro amor aqui querendo amar Deixei você de mãos atadas por aí, cansei, cansei, cansei E assim, cansei, 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 cansei